Olá pessoal, hoje eu vou postar esse vídeo totalmente diferente do que eu estou acostumada a fazer no meu canal, que é artesanato. Por que que eu resolvi postar esse vídeo? Eu descobri uma coisa que é bem legal em relação a roubo de celulares. Então vamos lá. Provavelmente a pessoa que rouba o celular, ela vai tirar o chip e passar para frente o aparelho, certo? Só que eu descobri que há uma maneira de bloquear o aparelho e mesmo que a pessoa que compre ou receba um aparelho roubado ponha um chip novo no aparelho, ele não vai funcionar e o aparelho vai ficar inutilizado. Então vou mostrar para vocês o procedimento. No telefone celular você vai discar asterisco, jogo da velha, 0, 6, jogo da velha. Vai aparecer no seu celular uma numeração de 15 números que chama-se código e-mail. Esse código e-mail é o que bloqueia o aparelho. Você pode estar fazendo isso no seu aparelho, anotar esse número e guardar. E não deixe que ninguém pegue, porque se alguém pegar, pode ligar na operadora, passar o número do e-mail e o seu telefone vai ficar bloqueado e você não consegue mais utilizar para nada. Resolvi postar esse vídeo para compartilhar com vocês isso que eu descobri. Como está chegando agora o fim de ano, então para vocês ficarem atentos e caso isso aconteça com vocês do aparelho ser roubado, é só anotar esse número e guardar. Liga na operadora, passa esse número e eles irão bloquear o aparelho e não vai ser usado mais para nada. E é isso gente, resolvi postar esse vídeo para vocês, peço que divulguem nas redes sociais. Quem sabe assim nós consigamos deter os roubos de celulares, porque se um aparelho está inutilizável, é óbvio que ele não vai funcionar para nada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou dá um gostei, peço novamente que divulguem nas redes sociais esses vídeos. Até o próximo vídeo, o próximo vídeo eu volto com artesanato trilegal, tá gente? Obrigada por assistir, fiquem com Deus, tchau tchau!